Oi, gente! Bom, hoje a gente vai falar das cores que a gente pode usar na virada do ano, né? O que que atrai cada cor. Eu sei que muita gente acha que isso é superstição, tá? Mas eu vejo muito fundamento, porque eu vejo tudo pelo lado da física, né? Então eu acho que, assim, tem coisas que a gente ainda não estudou que a gente acha que não faz sentido, mas tem tudo a ver. Bom, as cores, elas trabalham numa determinada frequência, né? A gente sabe como é que a gente enxerga a cor. É porque aquela determinada onda do espectro luminoso, ela é refletida. Então todas as outras ondas são absorvidas e aquela determinada onda que é refletida é que faz com que a gente enxergue aquela cor. Então vamos dizer, o vermelho, todas as ondas do espectro luminoso são absorvidas e só a onda de comprimento que corresponde ao vermelho, né? Ela é refletida. Então a gente enxerga aquele determinado objeto como vermelho. A gente identifica aquele objeto como vermelho. E assim sucessivamente. Então o branco, ele repele todas as ondas. Ele não absorve nenhuma, por isso que a gente enxerga o branco. E o preto, ao contrário. Ele absorve todas as ondas do espectro luminoso e a gente enxerga o preto, tá? Então cada uma dessas ondas, ela tem uma frequência específica. Logo, vibra diferente, tá? Cada cor que a gente enxerga está vibrando numa frequência diferente. Então quando a gente opta por usar determinadas cores no nosso corpo, a gente reage, a gente interage com essa frequência. E ele, o nosso corpo, ele vai ter um... Não só fisicamente, como psiquicamente também. E a gente está entrando na frequência daquela cor. Então cada cor, cada frequência dessa tem uma característica específica. Por que também? Porque ela trabalha alinhada de acordo com os nossos chakras. Cada chakra nosso trabalha numa frequência. E essas frequências, elas estão dentro desse padrão do espectro luminoso. Então assim, chakra básico. Vamos começar. Quem quer usar vermelho no Réveillon? Vamos falar de todas as cores, é melhor. Vamos lá. O vermelho. O vermelho, ele trabalha em cima do chakra básico. Aliás, esse ano vai ser um ano regido por vermelho. Por quê? É um ano regido por Ogum, pelo Arcanjo Miguel, por São Jorge, por essa energia toda que está próximo do planeta Marte, está regendo, está influenciando mais o nosso planeta agora em 2019. E toda essa energia, ela tem uma característica frequencial do vermelho, da cor vermelha. Ela trabalha dentro desse padrãozinho frequencial. Então, já vai ser um ano regido pela frequência do vermelho. O que isso quer dizer? As pessoas vão estar um pouco mais enérgicas, no sentido de ter força para brigar pelas coisas. Vão estar um pouquinho mais violentas também. A gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o vermelho, ele trabalha justamente a mesma frequência do nosso chakra básico, que é o nosso chakra instintivo. É o que nos move para a reação mesmo, né? Instintiva, natural, de briga, de guerra, de você se defender, de defesa. Por isso que a energia de Ogum está aí e vai defender todo mundo. As pessoas que acreditam que ficarem sintonizadas nessa frequência. Isso é que é importante. Por isso que, assim, quando fala assim, ah, usar a cor não influencia. Influencia, sim, porque você entra na frequência daquela cor. Você sintoniza com aquilo. Você começa a acreditar e você se coloca psiquicamente aberto para aquela frequência. Tá? Então, vermelho. Quem quer atrair para 2019, quem está precisando ânimo, força, que vai enfrentar algum processo judicial, algum tipo de batalha, que às vezes a gente fica meio desanimado no meio do caminho. Se você está precisando disso, usa o vermelho. O vermelho também traz energia sexual, tá? Trabalha com chakra básico. Então, as pessoas que estão um pouquinho desanimadas sexualmente, gente, não vamos exagerar. Que é para não cair na promiscuidade. Mas, quem está precisando de um upzinho sexual, vamos usar vermelho. Aí, depois, nós temos o laranja. O laranja já vai trabalhar com o chakra um pouquinho mais acima, que seria o chakra sexual. Propriamente dito, o sexual mesmo. O primeiro é o básico, depois nós temos o sexual, que alguns ainda confundem com o umbilical. E aí, a energia laranja. Quem precisa de energia vital, de força física mesmo, está se sentindo desanimado, está se sentindo cansado. E precisa de força para trabalhar, para enfrentar o ano. Sabe que já está começando com a agenda lotada, né? Quantas pessoas já estão aí com a agenda toda complicada. Então, usa alguma peça laranja. Acredita que você está absorvendo energia, que você está atraindo energia para você. Que você está ativando mais o teu chakra umbilical. Aí, nós temos o amarelo. O amarelo é a energia da prosperidade. Trabalha em nível do chakra do plexo solar. É a nossa interação com o mundo. Onde, inclusive, a gente é drenado ou a gente puxa energia. Através do nosso plexo. Então, tem tudo a ver também com essa energia material, né? Da gente atrair, querer atrair riqueza, atrair prosperidade para a nossa vida. Atrair ouro. A gente associa logo o amarelo do ouro. Mas você entrando na frequência do amarelo, você vai estar atraindo tudo isso para a sua vida. Depois, nós temos o verde. Quem quiser cura, seja lá a cura que for. Cura espiritual, cura física, cura material também. Quem está procurando emprego e que esse ano foi difícil. E quem está procurando uma cura financeira para a sua vida, usa o verde. O verde é associado ao nosso chakra cardíaco. E ele trabalha muito com essa energia da cura. Seja a cura que for. Depois, nós temos o azul. O azul é o nosso chakra laríngeo. Então, criatividade, expressão. Se você precisa para o ano que vem, se você acha que precisa ser mais comunicativo, perder um pouco a timidez. De repente, você está começando em um emprego novo. E que você precisa ser um pouco mais falante, mais dinâmico, mais criativo mesmo. Então, você usa o azul, que vai atrair tudo isso, vai ativar o teu chakra laríngeo. E vai favorecer você nas comunicações em geral. Nós temos o lilás. O lilás, ele vai atrair sabedoria também. O chakra laríngeo, o azul e o lilás, a gente também amplia um pouco a nossa percepção visual. O lilás também trabalha um pouco com o nosso chakra frontal, ampliando a nossa percepção do mundo. Nossa percepção psíquica do mundo. E o lilás, ele vai atrair um pouco mais de conhecimento. Se você quer fazer um concurso, está prestes a fazer um concurso, alguma coisa. Passa a virada do ano aí de lilás, que vai te facilitar nos estudos. Nós temos também o roxo. O roxo trabalha com chakra coronário. Então, eu sei que muita gente não é esquisito, passa a ver nenhum de roxo. Mas, também ativa a nossa conexão com a rapaziada lá de cima. Com a nossa intuição, com a nossa percepção maior das coisas. Também traz conhecimento para a gente. Conhecimento das coisas, principalmente das coisas ditas ocultas. A gente começa a ter uma intuição maior. Então, o roxo atrai isso para a nossa vida. O branco. O branco, como ele repele tudo, ele passa para a gente uma ideia de quê? De paz. Aliás, uma coisa do roxo, que eu ia falar transmutação. O roxo é ótimo porque ele transmuta toda a energia. Se você quiser, nessa virada, transmutar também toda a energia. Se, caso tenha tido uma energia ruim em 2018 e agora transmutaram uma energia boa em 2019, usa uma pecinha discreta roxa. Vai usar calcinha roxa. Debaixo de uma roupa branca não vai dar certo. Mas, é um conselho. Arruma alguma coisa noja para botar no teu look. Nós temos o branco, que eu estava falando. Gente, uma curiosidade. Essa tradição de usar branco no Réveillon é nossa, sabia? É de nós, brasileiros. Isso aí começou em meados da década de 70, com a cultura, com o costume das religiões afro. A Umbanda, o Candomblé, que iam para a Copacabana, para as praias, para saudar e manjar. Então, eles iam com suas vestes brancas. E aquilo foi pegando. O povo foi gostando da ideia, porque é uma forma de você também, de você trazer paz. Você não está absorvendo cor nenhuma. Você está repelindo tudo. Você está na paz. Você está na tranquilidade. Você está reequilibrando o teu corpo. Quando a gente usa o branco, quando a gente entra na frequência do branco, a gente está causando um reequilíbrio. A gente não está deixando que nada externo nos influencie. Então, bem legal. Eu não sabia dessa cultura, que é só nossa. Ela não tem isso nos outros países. Então, é uma coisa, uma tradição nossa usar o branco no Réveillon. O preto é o contrário. A gente está absorvendo tudo. Então, se você não sabe lidar com energias, não use. Porque é um dia que está todo mundo eufórico. Tem a energia da bebida no ar, da alegria, da tristeza, de tudo. E a euforia em si. Essa emoção que toma conta das pessoas. Então, você imagina o mix energético que está no ar. É lógico que a gente está falando de espectro luminoso. Não tem muito, não é uma ligação intrínseca na energia básica da psicosfera. Mas, como a gente está com uma roupa preta, você está absorvendo todo o comprimento de onda. Todas as ondas que estão no ambiente do espectro luminoso. A gente não sabe se nessa venham também os outros tipos de ondas aí misturadas. E aí você está colocando o teu corpo para trabalhar com todas as energias. Se você não tem conhecimento para isso, quem não aguenta com mandinga não carrega para atuar. Não aconselho. Eu já passei muito o Réveillon vestida de preto. Eu tinha um vestidinho preto e branco. Mas eu dizia que era para poder eu entrar o ano com a proteção dos pretos velhos. Porque eu acho que todo mundo sabe. Isso é de 13 de maio e tal. E o meu ano dava super certo. Ele está tadinho porque ele está acabado. Eu usei, não sei onde foi, manchei a peradinha dele. E ele está no armário. Mas eu acho que eu vou usar na virada. Embora eu vou falar da energia do rosa. Que esse aqui é o meu look do Réveillon. Já vou dar a pista do que eu estou querendo. Gente, o rosa ele atrai a energia do amor. Da gente se tornar mais amoroso. Da gente ter mais paciência com os outros. Não é só o amor eros. Mas o amor em si. Da gente ter mais compreensão. Da gente entrar nessa onda aí. Nessa frequência. Que causa a gente realmente esse sentimento um pouco mais altruísta pelas pessoas. A gente fica mais indulgente. E é lógico também a gente atrai o amor bacana para a nossa vida. Por um acaso eu passei na vitrine. Adorei meu vestidinho. Estava lá com o precinho ótimo. Digo, é esse que eu vou passar. Nada é por acaso. Então eu estou atraindo para a minha energia do amor. Em 2019. Olha só. Depois eu conto para vocês na virada de 2020. O que aconteceu com o ano. Eu fiz a minha retrospectiva lá no Facebook. Achei bem legal. Acho que cada um de vocês deveria fazer. Catei as fotos. Separei por ano. Quem não me conhece pelo Facebook. É o Meire J. Costa. É só entrar lá. Está público. Aí vê que barato que eu fiz a minha retrospectiva de 2018. Eu acho que cada um poderia fazer a sua. Porque é um momento de reflexão também. É bem interessante. Bom. Era o que eu tinha para falar das cores. Do Réveillon aí. Usem à vontade. Pensem direitinho. O que vocês querem atrair para a vida de vocês em 2019. Use uma peça. Use a roupa toda. Tem aquela história de usar a calcinha ou a cueca da cor. Eu acho que quanto mais a gente está em contato. Inclusive porque as pessoas estão vendo. É melhor colocar visível. Do que colocar invisível. Porque você está vibrando. Aí eu estou toda de rosinha. Eu vou passar o Réveillon. É um sorvete de morango. E eu já estou queimada. Então calma. Sorvete de morango. Mas você também está irradiando isso. As pessoas que estão te vendo. Elas estão entrando naquela frequência também. Porque estão enxergando aquela cor. Então também estão trabalhando. Você também está trabalhando nas pessoas. Ao seu redor. A mesma frequência que você está. E isso é bem legal. Gente. Olha. Um 2019 maravilhoso para vocês. Sabe. Que a gente realmente consiga. Sempre pensar na nossa melhoria. Na nossa mudança interior. Reforma íntima sempre. E cada ano é oportunidade disso. De crescimento. Então isso é o mais importante de tudo. Um 2019 maravilhoso. Repleto de vitórias para todo mundo. No outro vídeo que eu falei de 2019. Eu disse que o ano seria difícil. Eu não quero mentir. Talvez realmente seja um ano difícil. Um pouco complicado. Isso não é pessimismo. É ser realista. E estou querendo que vocês lidem da melhor forma possível com isso. Sempre com otimismo. Sempre com fé. Com esperança. Porque as tempestades vêm. Né. E a gente tem que saber passar por elas. Então em momento algum percam a fé. Percam a esperança de que um dia seguinte vai ser melhor. E bola para frente. Um feliz 2019 para cada um de vocês. Obrigada de coração. E fiquem com a luz.